Olá, pessoal! Nesse vídeo, nós damos sequência à nossa playlist de comentários artigo por artigo de toda a Constituição Federal e, no dia de hoje, nós vamos comentar o artigo 3º do texto constitucional. Nós temos três pontos de atenção. Primeiro, eu vou te mostrar as diferenças entre objetivos fundamentais, que estão na gênese do artigo 3º, e fundamentos da República, que estão no artigo 1º. Especialmente para você que faz concurso público, é importante, e muito importante, que você preste atenção nessa diferença. O ponto número 2 é por quê? Para que servem os fundamentos da República? E o ponto número 3 é como você faz para usar, na prática, o artigo 3º, os fundamentos da República. Bora lá? Bom, pessoal, e para nós entendermos esse nosso primeiro ponto de atenção, as diferenças entre objetivos fundamentais, que estão no artigo 3º da Constituição, e fundamentos da República, que estão no artigo 1º da Constituição, nós precisamos nos dedicar a significados. O que a palavra objetivo significa para você? Eu faço essa pergunta para os meus alunos na graduação, e normalmente as respostas são as seguintes. Objetivo significa meta. Objetivo significa missão. Objetivo significa alvo. Objetivo significa busca de horizontes. Busca de resultados. E é justamente com base nesses significados que eu quero que você apreenda a expressão objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que estão previstos no artigo 3º da Constituição. Objetivo significa metas, missões, alvos, targets. Horizontes a alcançar, se você quiser usar a expressão de um modo mais romântico numa prova escrita de concursos públicos. Já os fundamentos da República, que estão previstos no artigo 1º da Constituição, eles têm um outro significado. Como nós vimos no primeiro vídeo da nossa playlist, fundamento significa base, fundamento significa estrutura, fundamento significa sustentação. Fundamento, em essência, significa algo estático, significa as nossas estruturas fundantes. Por isso, os fundamentos da República significa onde nós estamos ancorados enquanto República Federativa do Brasil. Já os objetivos fundamentais, objeto da nossa conversa no dia de hoje, no vídeo de hoje, os objetivos fundamentais, por significarem meta, horizonte a alcançar, alvo a atingir, os fundamentos da República trazem para nós, não uma noção estática, típica dos fundamentos, alicerces, bases. Os objetivos fundamentais nos trazem uma mensagem de dinamismo, uma mensagem de atitude em prol do alcançar alguns objetivos, alcançar novos horizontes, alcançar o alvo desejado. E é com esse espírito que você deve, que eu devo, que todos nós devemos interpretar e compreender o artigo 3º da Constituição. Vamos à leitura? De acordo com o artigo 3º da Constituição, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 2. Garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E número 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Esses 4 incisos do artigo 3º constituem, na verdade, as 4 principais metas a atingir pela República Federativa do Brasil e na República Federativa do Brasil. Como nós sabemos, objetivo é sinônimo de meta. E fundamental é sinônimo de essencial. O artigo 3º da Constituição arrola as metas essenciais. O artigo 3º da Constituição arrola os horizontes essenciais a ser atingidos. E para resumir em apenas uma frase, o artigo 3º indica os caminhos a trilhar. E agora eu vou dar uma dica para você que está se preparando para concursos públicos e para o exame de ordem. O artigo 3º da Constituição, se nós olharmos no detalhe, ele traz 5 verbos no infinitivo. E esses verbos são construir, garantir, erradicar, promover e construir. Anote esses 5 verbos que eles serão a chave, eles serão elementos-chave para você solucionar questões de provas objetivas envolvendo o artigo 3º da Constituição. E agora nós vamos passar ao segundo ponto em nosso vídeo. Afinal de contas, para que serve o artigo 3º da Constituição? Note que o artigo 3º é tão importante que ele está em termos topográficos na Constituição antes do próprio artigo 5º que traz os direitos e garantias fundamentais. Na verdade, o artigo 3º deve servir como inspiração interpretativa de todo o texto constitucional. Quando nós estamos no nível infraconstitucional, nós sempre buscamos inspiração na Constituição. Acontece que quando nós temos apenas a Constituição e nada acima dela, nós precisamos entender a Constituição como um sistema e, acima de tudo, entender os vetores de interpretação que mais importam na hora de dar resultados hemenêuticos. O artigo 3º é um fio condutor. O artigo 3º é a linha de Ariadne na interpretação da própria Constituição e de toda a legislação infraconstitucional. Afinal de contas, a quem se dirige o artigo 3º? A quem são dirigidas essas metas essenciais? A quem são dirigidos esses quatro incisos do artigo 3º da Constituição? Como são objetivos fundamentais da República, não tenha dúvida que esses objetivos são destinados a todo o poder executivo, a todo o poder legislativo, a todo o poder judiciário e, por que não dizer, a toda a população na República Federativa do Brasil? Nós todos somos corresponsáveis na busca do atingimento desses nobres objetivos que estão previstos como objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. E, por fim, o ponto número 3 do nosso encontro de hoje. Como usar o artigo 3º da Constituição no nosso dia a dia? Normalmente, em Direito Constitucional, nas graduações, nós temos um enorme déficit no que diz respeito ao aprendizado dos artigos da Ordem Social. Aqueles artigos que iniciam ali no 193 da Constituição e seguem até o final o artigo 243 da Constituição. Normalmente, e isso é um sintoma da distribuição das cargas horárias nas graduações dos cursos de Direito, não se tem tempo e nem oportunidade de aprender e apreender a essência de todos os artigos da Ordem Social. Então, como usar o artigo 3º como um norte de interpretação para toda a Ordem Social? Deixa eu te dar um exemplo. Um dos fundamentos da República consiste em erradicar a pobreza e a marginalização. Nada mais importante do que ter em mente esse dispositivo, esse foco, essa meta, quando você for ler e interpretar a assistência social prevista lá nos artigos 203 e seguintes da própria Constituição. Um segundo exemplo envolve o garantir o desenvolvimento nacional como fundamento da República, previsto no artigo 3º. Este é o guia, é o norte, é o espírito que você deve ter para interpretar lá na Ordem Social da Constituição Federal, por exemplo, ciência e tecnologia, por exemplo, autonomias universitárias. Foi com base, por exemplo, no inciso 1 do artigo 3º, que consiste na construção de uma sociedade livre, justa e solidária, que o próprio Supremo Tribunal Federal julgou constitucional a famosa contribuição de inativos, prevista na Emenda 41. Percorridos então os três pontos, implementadas as três etapas, só me cabe agora te agradecer pela atenção e espero que esse vídeo tenha sido produtivo e especialmente proveitoso para você. Nos vemos em breve. Um forte abraço.